A porcada é topada, pessoal. Aqui é porco de luxo, né, patrão? É, é bom. Tem quantos? Tem cinco. Tá de quanto aqui, patrão? Tá de setecentos, ninguém quer não, tá barato demais. Tá de quanto quilo? Quero bem a cinco real. Fui com dez, vocês não estão achando caro. E aqui é porco gordo, né? É boa na ração aí. Dá quantos quilos? É mais de oitenta quilos aí. Qual o contato, patrão? Tem que vir pra feira. Obrigado aí, viu? Nada. Tá de quanto aqui, patrão? Ô, meu patrão, aí tá todo preço, viu? A seiscento eu peço aqui, mil no poico grande e ainda tem o sorinho. Ainda tem o sorinho, viu? Chegando aqui, não sai sem comprar, que hoje tem pra fazer doce. Tá recheado hoje. Mas não compra quem não quer, né? Não compra quem não quer. Barato é. Barato é. Hoje tá oito conto o poico aqui na feira. É oito conto hoje. Certeza pura. O negócio baixou, hein? Baixou. Hoje, porque hoje tem muito, viu, capisalho? Quando tem muito assim, aí esborra mesmo. É oito conto que eles querem só hoje. É verdade. E eu vou mandar um abraço pra um cunhado meu, que mora de Sairé. João, que gosta de cavalo. Ô, João Boeiro. Um abraço do Pita de Sairé. Rapaz. É, e quem quiser comprar barato, vem pra Caruaru. Cheio pra Caruaru. Que hoje tá pra... Tá recheado a coisa? Tá cheio por a tampa. Hoje tá esborrando, né? Hoje tá esborrando. Tá de quanto aqui, barato? Tá 370. 370 aí. Qual o contato? Tem que vir na feira. Vamos começar com o meu começo a aportar, né? 370. 370. 370. De quanto é aqui, barato? 1.300. 1.300. Tem um ajeitado assim, barato? Tem um ajeitado ainda. Não é fácil. Tá de quanto é aqui, moral? Tá 500, o casal. Você tem contato, vendedor? Tenho. É, 9.1, 9.2, 9.2, 26. Mas tem um ajeitadozinho aqui. Tem, na feira vem pra cá que não está ajeitando. Pode ligar. É, pode. O cara vai comprar as coisas dessas a 10 conto. De quanto é aqui, padrão? Eu corto eles a 18 conto. Aí o cara vai comprar... É a 550. É coisa boa, né? 550 reais. O patrão tá querendo... Não, tô só olhando aqui, sabe? Olhando, botando preço aí, mas ele quer vender caro. Quer vender a mais de 10. Tá de quanto quilo? 11, de 12 pra trás. Nesse top aí, sabe? Agora aqui a porcada tá arrumada, né? É a primeira, é a primeira. Nesse lá aí, a 12 conto o cara compra. Pode botar defeito no preço, né? É, o preço, o preço. Agora na porcada não. A porcada é boa, tá boa. E o dono também é gente boa. Ele disse que o senhor também é gente boa, viu? É, mas deixei dele, ele quer tirar o do ramo. Tá querendo é uma ajeitada. E muito, ele quer tomar. Ei, rapaz, ele quer levar o seu pacote de bolacha, né? É, ele quer tirar. Bora dividir a fua, pô, pra nós dois. Né? O senhor tá querendo comer a fua todinha, hein? Não, não, não. Ele tá querendo demais. Ele vai no lanço de guerreiro. É uma briga de força, né? Tem que dividir a fua pra nós dois, né? Se não for, não rala, não. Bora, compra essas fornas? Tá bom, pô. O preço não dá, pô. É? O preço não dá, não. É, João Pires. O pessoal tá ali, ó. É uma briga de foice. O homem tá pedindo um ajeitadozinho. E tem que ter um chorinho, né, cidadão? É. Se não tiver um chorinho, não tem negócio. Aham. Ah, de quanto é que é a porcada? Aí tá, 160 reais. 160, mói. 17, pô. O patrão tá querendo um ajeitadozinho, né, cidadão? Com certeza. Tem que ter, né? Tem que ter um ajeitado. Ó, o senhor vem de onde, tatão? Vem daquele Caruvaro mesmo. Qual o contato, DDD? Oi? Qual o contato? 8980-3421. DDD 81. Falar com o Júnior. Pode ligar, ligar à vontade. A gente tem que ter um ajeitadozinho, né, cidadão? A gente tem que ter um ajeitadozinho, né, cidadão? A gente tem que ter um ajeitadozinho. Mas de quanto é que moral? Aí tá de 150. Qual o contato? Tem que vir na feira. Procurar? Jato Caetano. Qual o preço que botaram ali? Por não. 60. Tem um pouco de 60, quando é? 50, é isso. Vai pelo 50. E chega pra aquele 50. Tá vendido, tá vendido. Ó, o senhor vendeu uns 50 conto, Matheus? 50 conto, preço de galinha. Olha aqui, gente, um porco de... Olha lá, olha a marca, olha a marca, hein? Olha lá. Olha a marca. Cinquenta reais. Olha aí, ó, cinquenta é quanto? Olha aí. Tá de quanto, Celeno? Aqui é cem e cinquenta. Cem e cinquenta reais, é por cada boa aí, de piatão. Qual é o contato, Celeno? Nove, dois, setenta, setezezei um, vinte e três. Eu lembro do poe caro valente. Tá na feira de carovalu aqui, vendendo poe. Na feira de carovalu. É, e hoje tem porco, né? É, cinquenta e um ano, faz que eu vende porco no carovalu. Da fundadora de carovalu sou eu. É lendo o poe. A feira tá cheia. A feira hoje tem muito, né? Hoje tem muito e tem preço. O esforço hoje aqui é muito grande, né? Tá de quanto aqui, patrão? O dono é ele aí. Pô, esse aqui é seu irmão. Pô, cabeça do... Pô, a duzentos e quenta, a duzentos e quenta, duzentos e quenta. Pô, esse aqui é seu irmão. Esse aqui é seu irmão. Duzentos e quenta reais. Duzentos e quenta reais. Na sua boca. Pra você perder o nojo. Tá de quanto, moral? Tá de quanto? R$150. Tudo é conto desse caralho. Sério, isso tá falando de coisa do Temer. Isso é 300 conto. Não, não é satélite. Tá uma briga aqui, né patrão? A briga aqui é grande, né? É, mas tá vendo mais sem nenhuma, né? Ele disse que vai dar uma birrada nele com esse cacete. É nenhuma, é nenhuma. É melhor dar um desconto, rapaz. Não, mas ele tá sem tomar café e o comer dele tá aqui. O comer dele tá aqui. Aonde, aonde? O tal do dinheiro, né? O dinheiro pra falar mais alto, né? É, bicho do Lira. E é fiado, e é fiado, galera. Que é fiado ainda, hein? Tá vendo aí que isso é só tapice. Tem dinheiro pra queimar carreira. Olha lá, rapaz. É uma briga de força. É, mas isso é gente boa demais. Isso é fiado atestado. É porque é caro, porque é caro. Mas é assim mesmo, né? Faz parte, né? Vai tá mais caro do que boi, hein? É, mas tá bom, menino. O boi é isso, né? O boi tá barato, o rio tá caro, o boi tá caro. E assim vai, né? É desse jeito, né não? Agora é melhor negociar com esse que é com gado, né? Assim, pra muita gente, né? Eu não sei, né? Eu não entendo, não. Eu tô começando agora, eu não entendo, não. Eu meio que dei 5 mil conto no cavalo ali, só vale 500. Eu dei 5, aí eu dei 5 mil. Pra fazer a paixão do meu menino. Tá vendo? Meu menino não sabe andar no cavalo. Aí eu dei 5 mil conto no cavalo ali. 500 conto, né? É, tá vendo? Só vale 500, ninguém dá não, menino. Ninguém dá não. Ele jogou pelo cano, né, padrão? É uma pessoa, rapaz. É difícil o negócio, né? A compra aí foi meio... É... Como é que não sabe comprar? Não sabe de jeito nenhum. Aí pensa que é bom e... Ah, os cabos se aproveitam. É desse jeito, menino. O homem tem dinheiro mesmo. O homem tem dinheiro. O homem tem dinheiro. Tem dinheiro. O homem tem dinheiro. Tem dinheiro. Tá de quanto aqui, padrão? Tá de quanto? 300. Tem um ajeitadozinho, né? É, por isso. Tá de quantos cabrinhos, padrão? Ah, 250. Qual o contato? 9234 299. Pode ligar. Pode ligar. Qualquer hora. Tá de quanto aqui, moral? Esse aqui é de 400. Tá de quantos quilos? Tá regulado uns 15 quilos. Tá de quanto quilos, padrão? Tá 25, 28. O pessoal ainda quer um ajeitadozinho, né? É, pô. O que é de 500? O que é de 500? Você tem quanto? Tem. 8755 6525. É, pô. 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 Tô começando agora. Chegou agora e ele tá muito bom. Tô nada. É, aqui não vai demorar vender não, viu? Vai não. Os dias tão boas. É, animal bom, pessoal. Qual o contato, patrão? O senhor tem contato? Não, só o telefone. Só na feira. Quem quiser, venha pra cá. É, quem quiser, venha a feira. Obrigado aí, viu? De nada. Tá de quanto, Caprino? 250 pra negociar. Mas quantos quilos, patrão? 13, 14, depende da matança. É, mas tem um ajeitadozinho, né? É, é claro. O Chourinha. Olha... Tem que ter um ajeitado, né? Tem, tem que ter. Tá de quanto é um animal bonito? Ia, pô. Tá mil reais. É, agora o animal aqui é topado mesmo, né? É, pô. Primeira. Tem um ajeitadozinho. Tem, tem, tem. Tá de quanto é um animal moral? Isso é 800. Tá parida. Parida com esses dois por rio. Já botaram quanto? Já botaram 650. Deu pra fazer negócio, né? Tá chegando lá, né? Tá pé. Acabou, tem que conversar mais. Conversar mais uma coisinha. É, mas tem um Chourinho. Tem, tem uma ajeitadinha ainda. Você tem contato? Não, só na feira mesmo. Quem quiser comprar, tem que vir a Caruaru. Vir a Caruaru e falar com o Duda. Tá de quanto seu animal, patrão? 300. 300 reais. Tá de quanto aqui, garoto? Tem 500 na juca. 250 conto. É. Tem um ajeitaduzinho. Ainda tem o Chourinho, né, garoto? É, quem tem. Tá de quanto os bonitos, patrão? Isso é 1300, patrão. É animal, capa de revista. É. É, Roseli Nascimento. É animal topado. Qual o contato, patrão? Só na fila, só. Procurar. É, Everton. É, mas tem um ajeitaduzinho, né, Everton? Tem, tem. Não é palavra de rei, não, né? É, não. Tá de quanto aqui, patrão? Ah, 350. Já botaram quanto? Já botaram 600 conto. Já botaram, pegaram já, né? Pô, já botaram em cima. Mas tem o que vai puxar uma coisinha a mais, né? Pra ganhar um trocadozinho, né? Só tá querendo um pacotinho de bolacha mais. Um pacote de milhão, é a mais, é. Tem que ganhar um negocinho, porque se não ganhar não vai não, viu? É, mas tem um Chourinho. Tem, tem um Chourinho, tem. Tá de quanto a crabra, patrão? Mil duzentos. Foi a primeira cria. Dois botes capados. Ferramenta. Cabra arrumado, né? É, e tem um Chourinho, viu? É. Aqui tem um ajeitaduzinho. Tem um ajeitaduzinho. Pouco, mas tem. Só tem contato? Tem. É, 91 57 76 14. Pode ligar. Pode ligar. Pro, pode ligar. Procure Tota. Viu? Olha a ferramenta aqui, ó. 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 Ferramenta. Mas o Berinho tá dando uma olhada na cara, Berinho? Tô dando uma olhadinha aí. É ajeitosa a cabinha dele. É ajeitosa. É, boa, boa mesmo. Primeiro a cabinha dele. É ajeitosa, novinha. Pra quem quer criar é filé do mundo. Ele disse que tem o... Tem um Chourinho, tem, tem que ter. Tem que ter o ajeitaduzinho, né? Tem que ter, é. É. Eu botei oitocentos, mas ele achou pouco demais. Oitocentos conto? Oitocentos. Botou pra atorar, né? Aí eu botei pra pegar, né? Bota, não bota pra brincar, não. Bora pegar esse dinheiro, padrão. Vai botar oitocentos conto aí. Oitocentos ele colocou. Mas é pouco, é pouco, é pouco. Porque aqui é uma ferramenta. O senhor tá querendo um negocinha a mais. É, uma coisinha a mais. É. Tem que comprar o leite dos meninos, né? Se ele chegar junto, nós... Tem negócio. Tem que comprar, senão tá errado. Interessado ele tá, viu? Dá até. Mas qualquer coisa só é... Os aparelhos que eu passei pra vocês. Pode ligar, né? Pode ligar. Repita o contato. Noventa e um, cinquenta e sete, setenta e seis, quatorze. Fala com o Toto. Olha lá o Lapa do Carneiro. O bicho é graúdo, né, padrão? Arrumado, arrumado. Pode dar com os quilos. Dá uns trinta e quarenta aqui. Dá uns quarenta aqui, não tem. Respeita o Carneiro, né? É. Tá de quanto? Mil e quinhentos. Mas tem um chorinho, né, padrão? Tem não. O choro dele é mil e quinhentos mesmo. O senhor bateu o prego aí? Bateu o prego e a planta final. Olha aqui, gente. Que Carneiro, ó. É, Sérgio Amaro, o bicho tá gordo, 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 viu? É, agora não tem chorinho, não, Júlio Fred. É, o José Cícero tá dizendo que tem que ter o chorinho, rapaz. Mas ele não tira nada. Agora tá bonito o Carneiro, né, padrão? Tá bonito. Esse aí tá capa da revista. O bicho tá gordo, né, cidadão? E apoio. Carneirão, né? Tá um negócio desse aí. Fica pra fazer um assado, hein? Esse daí tá bom. Aí nem cachorro come, né? Come nada que ninguém dá. Não sobra, né? Olha lá. Olha a traseira do bicho, olha a traseira do menino. É. Olha lá, rapaz. É, meu querido Michael Cunha, o bicho chega tá redondo, né, cidadão? Mil e quinhentos ele tá pedindo nele, tá vendo? Ele disse que não tem chorinho, não, viu? Mas tem de ter, que se não tiver ele não vem também, não. Não é, não. Ele disse que bateu o prego e virou a ponta. É. Palavra de rei, né? É, palavra de rei mesmo. Pode dar lá, pessoal. É, Emanuel Severino. Tá de quantos cabrinhos, moral? Oi? Tá de quanto? De quinhentos. De quinhentos. Você tem contato? Tenho. Aqui na fila mesmo. Tá de quanto aqui os modinhos, garoto? Aqui é R$ 250. Já botaram quanto? Só botaram R$ 250 até agora. R$ 250? R$ 250. Não botou e tá pegado, né, cidadão? Botei, quero. Botei. Só para quem não deu para vender, né, Nel? Só para quem não deu para vender, viu? Um baixo e outro sobe, né? Rezar e oferecer não é pecado, né? Agora não tem desconto, não, é? Não, é, é R$ 330 eu dou para ele. O choro no mínimo foi bem curtinho, né? Foi bem pouquinho, né? Mas com um jeitinho ele faz negócio, né? Ô, venda para R$ 320, tá ele? Ele venda para R$ 300, não tem mais. Venda não, venda não. Venda não, venda não. Ele vende. Venda não, venda não. Venda não. Venda não. Acho que ele tá pegado, hein? Tá não, tá não. Porque o ganho disso é R$ 20 conto, o ganho disso. Ó, botou R$ 300, foi? Botou R$ 300? Não, R$ 270. R$ 270. R$ 270 conto? Tem que subir R$ 300, meu amigo. Tem que subir R$ 300, meu amigo. Tem uma briga aqui, pessoal. É, Valdinar Gomes. É uma briga de força, né, garota? É. O lucro é bem pequenininho, ó, hein? O lucro aqui é pequeno mesmo, hein? Pequeno mesmo. Olha lá, rapaz. Tá... Tá em R$ 60,00 aqui, pessoal. É, parece que não vai sair negócio. Sai não, sai não. Aqui foi R$ 150,00 a branca ali, ó. O ganho disso é R$ 10 conto. R$ 50,00. Quando dá, dá. Quando não dá, fazer o quê, né? Paciência, né, Estadão? Paciência. A próxima vez eu faço negócio, imagina. Se Deus quiser. Ele tá animado, o comprador? Tá, tá, com certeza. Mas ele vai voltar, ele vai voltar. Ele tá piando, né? Depois tá piando, mas depois ele vem pra cá. Já, já ele volta. Com certeza, valeu. Rapaz, acho que você vai vender, viu, garoto? É, vamos ver. Vai vender ou não vai, padrão? Ah, vai sim. Vai dar negócio, vai dar negócio. Opa, rapaz. Bora lá fazer uma foto. Opa. O senhor de onde, padrão? São Paulo. Rapaz, ele veio pra Pernambuco? Vim pra Pernambuco. Mas tá a passeio. A passeio. Eu retorno sábado, se Deus quiser. O que ele tá achando a feira, padrão? Muito bacana, muito bacana. Legal, legal, legal. O ano passado eu estive aqui, né, visitando. Fico dois meses aqui, depois retorno pra São Paulo. Tô fugindo do frio. Muito frio. Tá um frio de cachorro da risada, né? Exatamente, muito frio. Aqui não, aqui... Aqui é coisa maravilhosa, mandado por Deus. Agora só não sai o negócio. Só não sai o negócio, é. Mas o rapaz vai voltar, vai fazer o negócio. Gostou das criações. Deus quiser, né? Deus quiser. Tá de quantas rodinhas, patrão? Tá oitenta, patrão. Oitenta conta, é? Oitenta conta. Prestou uma galinha aí agora. É barato demais. Bota de raça. Barato, barato. Qual o contato? Só aqui mesmo, só aqui mesmo. Porque... A demanda tá pouca, né? E se o pessoal vai ligar, não vai ter. Aí... Só na feira mesmo. Mas o pessoal ainda tá querendo um chorinho, né? Ah, quer. Quer se não chorar, não vem, não. É. Vai que não chora, não mama. Não mama, não, é.